Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordã, esse aqui é o Natan Estagiário, hein Natan? Beleza, galera? Opa! Beleza, meu? Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, sabe por quê? Tão aqui com essa chave 14, com aquilo ali que é uma ferramenta que o Natan mandou nós comprar, mostra aí Natan. Peraí, tem muita coisa enrolar. Então desenrola pra turma saber. Galera, quem sabe o que é isso aqui? A ideia do Natan. Ele deu essa ideia aqui, galera, pra gente arrancar a gaiola do caminhão com esse moitão aqui. Será que vai funcionar? Vocês acham que funciona, galera? Quem acha que funciona, comenta aí embaixo aí. A gente vai arrancar a gaiola do caminhão, porque eu nunca arranquei e tamo louco pra dar um rolê, né Natan? Sem gaiola, pra ver como é que fica, galera. Fica mais leve, mais macia. E também o Natan deu a ideia de dar uns carros de pau, né Natan? Não, na verdade ela vai arrancar. Só pra ver se fica bonita de estética, se dá pra dar um rolê aí na cidade. E também nós vamos pegar e já vamos fazer um drift depois. Vamos tentar fazer um drift com ela aí. Sem a gaiola. Porque da gaiola eu tentei, galera, não consegui. Vamos ver se sem a gaiola se dá certo. Ó, mostra aqui, Natan. Isso aqui, galera, é um moitão. O Natan mandou nós comprar quando é pra gostar, Natan? Nem sei, com uns cento e pouco. Que cento e trinta reais, galera. Falou que dá certo, ó. Pendura lá em cima no caminhão. Aí puxa aqui, ó. Pendura na gaiola e puxa. Nós vamos instalar... Aí, do outro lado aqui. É, desse lado? É, isso aí vai puxar aqui. Aí. Entendeu? Nós vamos instalar agora, galera, no caminhão. Vocês vão ver como é que funciona o moitão. E vamos arrancar essa gaiola aí. Vamos ver quanto tempo demora pra arrancar essa gaiola. Vamos lá, vamos lá, Natan? Vamos. Então, bora, quero ver pra subir lá em cima, pendurar esse trem, hein. Galera, o Natanzinho vai subir lá. Você vai alcançar, mano? Não vai alcançar. Não vai dar, né? Cuidado, moleque. Enquanto isso, eu já vou tirando aqui, ó. Não, não tirei esse trem, não, mano. Então, vai, vai, vai. Vamos lá, Brineiro. Aí, vai dar certo, hein, mano. Ó, estagiário é bem inteligente, cara. Ó, moleque. Desce ela. Galera, eu acho que é o estagiário mais inteligente que passou aqui hoje, até hoje. Quer pendurar aí que eu te puxo. Agora não vai amarrar aí. Vai ter que amarrar uma corda aí. Deixa eu pegar uma corda aqui. É, pega essa corda de lá. Vai ter que fazer uma rafita nela aí. Hum. E se passar aqui, aí volta, aí prende isso aqui nela. Então vai, eu sei que vai mandar, mas ela vai ficar agangurrando, cara. Então vai fazer como, mano? É. Você vai ter que passar em três partes. Passar ali na frente, aqui no meio e ali. É, você é esperto mesmo, hein, cara. Como é que faz pra ser bom assim? Tem que estudar pra nada. Eu falei pra você. Tem que estudar o Nathan, galera. Ele é esperto mesmo. Espera aí, vai descendo aí. Vai descendo aí que eu vou entrar ali dentro. Vou fazer uma... O dia que for colocar a gaiola, tem que se esparar essa também. Galera, eu vou fazer uma treliça aqui, ó. Que vai dar certo com as pontas do Nathan. Nossa, tem que fazer um bem bolado, Nathan. Hum. Pra gente prender essa corda aí. Agora. Nossa, tem que ser por cima isso aqui, ó. Dá uma pega aqui. Por cima aí, tá? Tem que ser tudo... Do jeito que você tá fazendo aí. Não. Tá errado, mano. Não, não. Deixa eu ver, chefe. Essa aqui tem que ser por cima. Ó, passando aqui. Depois, galera. Passando aqui. Agora vai dar certo. Agora, Nathanzão. Mas junta essa aqui. Nossa, deixa eu uma cama ligada. Junta essas duas, entendeu? Ah, não tem nada. Você vai apoiar lá aqui? É. Então, você junta essa também. As quatro. Nathan, já vou amarrar então, tá? Deu certo aí? Vou amarrar. Aí, galera. É isso aqui mesmo, hein? Cadeiral puxado aí, Nathan. Ó, fizemos aí, ó. Os quatro cantos dela. Desce um pouquinho, Nathan. Vamos colocar ela regulada. No meio. Ah, eu acho que é isso aí mesmo. Né, Nathan? É. Então, vai que a cabeça. O chifre. Você dá risada, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Faz um teste aí. Galera, vai dar certo, hein? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá puxar o trem? Bora. Bora lá, então. Vamos ver. Desce lá embaixo e tirar. Tirar agora os pinos aí, eu acho. As forcas daqui, ó. Com a chave 14. Agora, vamos lá. Cortar aqui, chefe. Rapaz, se for fácil assim. Eu acho que vai ser da hora, hein, mano? Falar pra vocês, se não é tirar fácil e ficar leve, nós vamos dar vários cavalos de pau aí, não vai, Nathan? Não vai. Vamos ver se dá pra fazer drift. Tá na moda fazer drift aí, né? Até o pneu ficar careca. Até o pneu já tá careca, já o pneu. Dá uma olhada aí. Olha aí, tá ruim, galera. Ficou num pneu novo. Mas nós vamos fazer uns drift ali primeiro. E vamos ver se taca até esse caminhão aqui, PC, sem a gaiola. Porque com a gaiola não tem jeito, não. Eu, Nathanzinho, do dia, dou um rolê. Não tirou nada. Galera, olha como é que é as presilhas, ó. Facinho, certo? É quatro presilhas dessa. Já desmonta a gaiola. Muito boa essa gaiola aqui. Gostei demais, ela inteiriza. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, tirar todos. Aí, dica pra vocês aí, ó. Quem quiser montar uma gaiolinha, galera. É só isso que segura a gaiola boiadeira. Cola, vamos lá do outro lado, mano. Galera, a última. Será que vai sair de boa? Nathã, não puxa, que é a última. Tá solta, galera. A galera tá solta. Olha, parece que ela quer ir mexer. Sai de perto. Tá dando, hein? Olha aí de perto, Nathã. Sai daí. Sai daí de perto. Galera, tá solta. Galera, tá solta. Olha lá dentro. Agora, deixa eu ver o esquema, Nathã. Chega. Tem que puxar junto, mano. Ela vai descer pra cá, Nathã. Vem pra cá, ó. Fica aqui, fica descindo. Fica assim, não é pra você ir lá não, viu, louco. Eu vou lá do outro lado, lá, segurar a gaiola. Ela vai andar pra cá, ó. Não tem que ficar parada, né, ó. Mas ela vai andar, tá torta. Eu vou mexer alguma gaiola aqui, hein. Ô, ô. Aê, aê. Pera aí. Tá solta, galera. Tá solta muito pesada, mano? Tá lá, mano. Boa. Tá levinho. Tá, o velho. Ah, tá solta, Nathã. Tá solando o caminhão. Pera um pouquinho. Ih, não pegou a voz? Tá parecendo a tração aqui. Aê, mano. Ô, já tá pronto. Pode amarrar. Tá pronto. Amarra ali, ó. Então, vai. Vou chamar nessa pós aqui. Amarra nessa argola aí. Não, amarra no pau. Passa lá. Vai. Vai. Pronto. Vai pra amarrar. Aê, moleque doido. Aê, galera. Já tiramos. Eu acho que agora é só sair com o caminhão. Vamos ver se vai dar certo. Nathã, você olha aí. Mas não fique de badela. Fique pra trás, né, caminhão. Com o caminhão. Vamos tirar ela aí. Vai que eu levanto ela sozinha. Vai levantar? Vai. Tá boiado aí pra nós. Não pode ir? Pode ir. Ficou top, né, Nathan? O que você tá olhando a gaiola? Olha como é que ficou a gaiola, galera. Tipo, essa... Olha, ela já ir tirando. Uma arapuca, ela gira. Olha aqui, tem essas grades também. Tem que tirar. Ixi. É roscada lá, chefe. Tem que tirar essa grade. Pra nós dar cavalo de pau aí. Agora vai ficar bom pra nós dar um zerinho com ela aí. Na terceira. Mano, agora dá pra nós dar um rolê. Já era. Ficou as duas aí. E olha como é que ficou. Ó, pegou a... Monta lá, Nathan, a porcinha. Aí, galera. Ficou top. Bem legal, hein? Agora sim. Ficou da hora. Que louca que ficou. Virou uma caminhonete agora. Agora virou uma caminhonete. Já pensou essa caminhonete? Que garra? Que carroceria dela? Sem ser de madeira? Quem sabe nós não falamos projeto aí. Mano, mas beleza. Gostei demais. Ficou muito bom. Agora a gente vai dar um rolê aí. Pra ver se ficou leve. Se ficou boa ou não. E fazer uns drift aí. Mas aí vai ser no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho aí. Pra toda vez que sair vídeo novo do Carlos Zardin. Você ser primeiro a ser notificado. E agora a gente vai dar um rolêzão com ela aí. Pra ver se ela ficou leve. Sem a gaiola. Eu gostei demais, mano. Parece que vai ser top, hein? Ó. Ah, a bichona agora vai, ó. Agora eu acho que roda, hein? Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! E aí